Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV direto de Águas de Lindóia para mostrar um pouco do que rolou do nosso Festival de Bonecas e vai ter aula com ela, Magali Jeremias, hein? Vai trazer para vocês uma linda pintura no rostinho, mas antes da gente invadir a sala de aula, eu quero mostrar um pouquinho do que rolou nesse festival, hein? Cada boneca maravilhosa e eu estou mostrando até para você ficar com mais vontade ainda de vir no próximo, que vai ser no mês de setembro em Campos do Jordão. E olha só que bacana o pessoal saindo com a boneca pronta, com sorriso, com alegria e é isso que a gente quer trazer para vocês quando participam dos nossos festivais. E essa 18ª edição de Bonecas, hein? Já está deixando saudades, hein? Depois eu vou mostrar com calma outras imagens do festival, para que você, sim, fique com mais vontade ainda de poder participar conosco das nossas viagens. Então vamos lá para a aula da Magali, bora lá! E agora sim eu já estou com ela, Magali Jeremias, que vai trazer para vocês a famosa pintura no rostinho de boneca. Depois eu vou mostrar imagens também da sala de aula dela, de tudo que rolou nesse festival. Bom dia, Magali! Bom dia, tudo bem? Bem-vinda, tudo ótimo! Obrigada, obrigada! A gente tem que aproveitar que a Magali de resenha está aqui em Águas de Lindóia, né? E vem com uma aula com uma pintura. Magali, o pessoal tem dúvida de pintura, acha que não vai conseguir, que é difícil. Como é que é? Treino? É o extenso que ajuda? O que você indica para aquelas pessoas que gostam de pintura em boneca? Assim, o extenso ajuda muito, mas até o extenso precisa de treino. Sim. Tipo, ah, eu comprei o extenso, tentei uma vez, eu falo, lá pela quarta vez fica top. Tudo é treino, sim. Até a mão livre treino. Eu falo aqui, fazer pintura é igual você aprender a ler. Você fica lá no bababibobu e não sai, no outro dia a criança já chega lendo tudo. Assim é pintura. Mesmo quem não tem experiência, consegue. Mesmo quem não tem experiência, consegue. Ó, ótima notícia. Então, vamos prestar bastante atenção, que não é todo dia que a Magali tá aqui com a gente. Ó, primeira coisa que eu faço, Doutor, eu vou ensinar. Ó, Doutor, nós vamos fazer hoje uma pintura, um olho simples, tá? E a gente vai usar o extenso. Então, o que que eu faço, ó? Primeiro, eu preciso de uma caneta fantasma, que aí eu vou fazer o contorno aqui do meu roxinho. E eu já faço o outro lado, que é onde eu vou costurar. Então, eu faço assim, ó. Eu coloco contra a luz, tá? Porque daí eu consigo ver o outro lado. E eu vou riscar no mesmo tamanho. Aí, então, a parte de fora do extenso já é o tamanho que eu preciso recortar do meu rostinho. Exatamente, exatamente. Ah, Magali, mas eu posso usar em outro? Pode, você pode usar num outro formato de rosto, desde que esse aqui fique... Encaixe. Encaixe, tá bom? Perfeito. Então, eu fiz aqui, ó, dos dois lados. Um lado eu vou costurar e um lado eu vou usar como base da minha pintura, tá? Então, eu vou posicionar aqui. E aí, a primeira coisa que eu faço, eu vou pegar uma tinta. E sabe o que que eu gosto pra pintura em estêncil? Eu gosto já da tinta mais usada, que ela tá mais, assim, já mais grossa, sabe? A tinta novinha, novinha, eu não gosto muito. Eu gosto já da tinta, aquela que tá sobrando lá no potinho. Sim, sim. Então, aqui, ó, esse aqui é o terra queimada. Eu faço a boca e o nariz de terra queimada. Então, eu venho, ó, e eu tiro todo o excesso aqui, mas eu lambuzo o meu pincel ao mesmo tempo. Ó, eu tô tirando o excesso, mas eu tô empurrando essa tinta aqui pro pincel. E aí, eu tenho uma coisa que eu falo, que eu faço uma piscininha. Eu venho, ó, e eu faço, tipo, uma piscininha aqui, porque eu já tô limpando o meu pincel, tirando o excesso. Tirei o meu excesso, eu posso até testar num outro tecido, ó. Isso aqui é o... tá sem excesso de tinta, tá vendo, Douta? Ó. Tá, perfeito. E aí, eu venho aqui no meu nariz e já... É só uma sujeirinha, né, Mariana? É só uma sujeirinha. Tá. Leve, leve de tinta pra ficar bem suave. E vou, ó, dando batidinhas. Então, eu já vou mostrar pra você, ó, ó como que já ficou a boquinha e o nariz. Então, a gente não tem trabalho aí, ó, já tá pronto. Eu vou vir com outro pincel e eu vou pegar a tinta branca. Vou fazer a mesma coisa, ó. Sujo aqui de tinta. E venho aqui na minha piscininha, ó. Tiro o excesso. E essa segunda etapa, eu já venho com branco, ó. E eu vou toda hora sujando o meu pincel e tirando o excesso ao mesmo tempo. E vou dando batidinhas, ó. E eu já vou fazer o outro lado. E aí, doutor, eu já tenho a minha primeira etapa, que é a parte branca. Já preenchida. Já preenchida. E agora eu vou fazer ele com um tom de azul. Magali, o interessante é ter esse tecido específico pra rostinho, né? Isso. Qual é o tecido que você indica? Eu uso o tecido pele pra boneca. Pele pra boneca. Específico pra ela. Específico pra boneca. Legal. Eu, como eu não trabalho com malha, eu ainda não testei na malha. Mas tecido pele de boneca dá pra fazer. Que ela retenha a tinta de uma maneira diferente. Aqui eu tô usando algodão cru. Também dá pra usar. O tricoline dá pra usar. Às vezes, elas não vão encontrar o tecido pele de boneca na cidade delas, mas elas podem usar aquele tecido, o percal com o tom de boneca, que também dá pra usar. Legal. Agora, Doutor, eu vou fazer um de cada vez. Porque agora eu vou usar a terceira etapa, que agora é no tom de azul. Então, eu vou encaixar aqui. Eu já tô vendo aqui a parte que foi em branco. Vou sujar aqui com cinza lunar. E já tá seco. Porque a gente usou pouquíssima tinta, então já dá pra vir. Não precisa secar com secador nem nada. E agora eu venho, ó, dando batidinhas com o azul. Ó. Agora eu já tenho o branco e o azul. Que eu já tenho assim tanta parte. Ótimo, super tranquilo. Tranquilo. Perfeito. Agora nós vamos pra... Primeira, segunda, terceira, quarta etapa. Tudo no mesmo extenso, né? O que facilita, né? O que facilita, exatamente. Agora eu venho com a tinta preta. E foi exatamente por isso que eu criei esses extencios. Porque a pessoa fala, ah, eu não consigo pintar. Eu acho linda sua boneca, mas eu não consigo pintar. Então, isso foi desenvolvido pra pessoa que tem medo de pintura. E tá tudo lá no magalijeremias.com.br ou no The Instagram? Isso, um dos dois. Tá. Ó, agora eu venho dando batidinhas com a tinta preta, ó. Bem de leve, com bastante paciência. Vou tirando o excesso, pra não ter muito excesso de tinta. E vou pintando, ó. Bem devagarinho. E olha a mágica acontecendo. Olha a diferença de um olho, né? Pro último olho já pronto, né? Como valoriza, né? Valoriza. Fica lindo. Eu sou muito orgulhosa. Não, por enquanto, Magali, até pra que eles estão começando com esse extencio, por enquanto estamos achando tranquilo, né? Você de casa também tá achando tranquilo. Vai lá no arroba, atelê na TV, conta de que parte do Brasil estão acompanhando. Se estão assistindo de São Paulo, do interior de São Paulo, o pessoal lá de Resende, do Rio de Janeiro, turma de Minas Gerais, vocês do Nordeste, você que tá acompanhando aí em Santa Catarina, Paraná, o pessoal do Rio Grande do Sul, a turma de Pernambuco, que sempre assiste o nosso programa, conta de que parte do Brasil estão hoje acompanhando o nosso programa e se até agora estão achando difícil, Magali. Por enquanto, tá tranquilo. O estêncio facilitou, Magali. Bem fácil. Tá tranquilo. Bem fácil. Tá tranquilo. E aí, agora a gente... Nós vamos agora aqui, ó, pra sobrancelha. Vou pegar... Vou lavar meu pincel e a gente vai pra cor marrom pra finalizar o roxinho. Pouquinha tinta, né, Magali? Pouquíssima tinta. Olha lá. Olha que lindo, vai ficando. Aí agora eu vou deixar isso aqui secar e a gente pode fazer um outro modelinho pra a gente finalizar. Pode ser? Ótimo. Mas eu quero colocar imagens da 19ª edição do Festival de Bonecas e aproveitar que nós estamos mostrando imagens do nosso Festival de Bonecas que irá para Campos do Jordão depois de três anos de espera aí. Tô muito feliz. E sim, convidar todos vocês pra 19ª edição que é a primeira ótima notícia que estamos voltando pra Campos do Jordão depois de três anos. Que saudade. Como a gente gosta da cidade de Campos do Jordão. E a viagem já está confirmadíssima aí. do dia 24 até o dia 27 de setembro e estaremos todos nós lá em Campos do Jordão. O bacana é que nós teremos aula com a própria professora Eli Rodrigues. Junto com ela vem a May Garcia, a professora Cláudia Figueiredo, a Magali Jeremias, teremos o Márcio Massad e pela primeira vez nossa querida Sheila Maurício também participando dessa 19ª edição de 24 a 27 de setembro. Caso você gosta mesmo de bonecas, é bom você entrar em contato o mais rápido possível pra garantir a sua vaga. Até porque as vagas são limitadíssimas. Nós ficaremos hospedados no Hotel Leão da Montanha, todo reformado. Tá lindo o Hotel Leão da Montanha. Além das aulas, né? E serão quatro cursos de cinco horas de duração cada uma das aulas. Vai ter aula boa no show, vai ter karaokê bingo, vai poder passear na cidade de Campos do Jordão. Teremos a nossa tarde livre. Então serão quatro dias inesquecíveis. Eu vou repetir os professores que estarão comigo e com você lá em Campos do Jordão. Ah, que saudade que estávamos de voltar pra Campos do Jordão. A May Garcia, vindo do Rio de Janeiro. Cláudia Figueiredo, vindo aqui do interior de São Paulo. Eli Rodrigues, vindo do litoral. Agora ela é litoral, ela mora em Bongaguá. Margari Jeremias, vindo especialmente de Resendo. Teremos o Márcio Massad, vindo do Sul. E também a Sheila Maurício. Todos eles estarão do dia 24 a 27 de setembro. Eu vou deixar o telefone aqui, porque hoje, nessa segunda-feira, tem plantão, sim, pra você garantir a vaga pra essa 19ª edição. E você pode ligar agora ou mandar mensagens. Quem já conversa com a Nidia, a Fernanda, a própria Marta, o Araújo e o Eduardo, já entra em contato com eles, hein? Porque as vagas são limitadíssimas. Ó, Doutor, esse aqui é um rostinho mais humanizado, tá? E essa proposta aqui é diferente dessa que já tem o formato do rosto, tá? Esse aqui, ele vem nesse formato, mas a gente tem aqui o tamanho da cabeça, que é de 11 por 9. Então, é só medir o tamanho da cabeça e encaixar. Tem aqui um ponto de encaixe, né? Que é no queixo da... No risco da... No social limite, vai. Isso, na costura da cabeça. E aí você pode começar a pintura, tá? Então, eu tenho dois tamanhos, ó. Eu pinto ela cheia ou vazia? Esqueci de te perguntar. É, o estêncil, nós começamos com ela vazia e depois eu faço toda essa base, aí eu costuro, eu encho, aí depois disso é que eu finalizo com blush, com sombreado. Então, a base dela é sempre sem nada, plana? Sem nada, plana, plana. Aí as pessoas até me perguntam, Magalhães, mas não estica? Depois, quando vai encher, não estica igual, tipo, balão que você... Não deforma, não deforma, não estica, não... É até melhor fazer a pintura assim no plano. Então, ó, pra essa pintura humanizada, eu vou usar também o terra queimada. Ó, vou usar o terra queimada no nariz e na boca. E aqui, ó, já na pálpebra. Também já uso na pálpebra. Eu vou fazer, é, a... já a sobrancelha. Você pode fazer ou de marrom ou com o próprio terra queimada. E o mais legal é que esse aqui é fio a fio, ó. Então, ó, aqui a gente tem a nossa base de um rosto humanizado. Olha a boquinha, que diferença, né? Ela tem mais expressão, sobrancelha, o nariz também, né? Aham. E aí eu volto de novo aqui no mesmo lugar. Eu nem tiro, eu tô tirando agora pra eu te mostrar, né? Mas eu deixo exatamente no lugar que o extenso está pra gente continuar a pintura. Agora eu vou fazer com o branco. Agora nós vamos pros olhos. Continuo aqui na minha piscininha, tirando sempre o excesso. E o branco, ó, eu faço só aqui a metade. Eu não preencho tudo com o branco. Faço só aqui o começo. Mais ou menos a metade do olho, tá, Doutor? Pincelzinho sempre de pé, né? Aqui ela tá usando o pincel castelo, né? Sim. Poderia ser um pituá, né? Esse aí é a referência dele. Esse é um pituá. Esse é um pituá e ele é bem gostoso porque ele é macio. É bom pra fazer a... Eu vou mostrar aqui pra ela, ó. É o C... É o C... 556, 556. Ótimo. Aí fiz a parte do branco e agora nós vamos pra outra etapa, que é o preto. Encaixo aqui certinho e venho com o preto. Tirando o excesso sempre. Fica até repetitivo, né? Sim, mas é importante, né? Mas é importante. Tem que tirar o excesso e aí a gente vem fazendo aqui as batidinhas, ó. Com o preto. Ó lá, já saiu. Olha a diferença, né? De um pro outro, né? A gente até mostra pra... O pessoal tem uma ideia aí, né? Da diferença. O pincel tem que estar bem seco, não pode estar molhado. Senão a tinta escorre. Olha lá, Doutor. Olha que diferença. Que bacana, hein? E aí eu finalizo esse roxinho fazendo uma marcaçãozinha com branco. E aí é legal porque aí não parece que é extenso, né? Que aí você começa a pintar depois dele, né? Exatamente. Agora eu dou um toque com a mão livre, e aí não parece uma pintura... A gente fala um carimbo, né? É, uma produção que foi feita em escala. Exatamente. Aí a gente vem dando os detalhes. E o mais legal é que depois a gente pode fazer todo esse acabamento com maquiagem. Maquiagem comum. Exatamente. Essa pintura aqui, ó, eu fiz todo esse sombreado aqui no nariz, aqui em cima do olho, com maquiagem. Com maquiagem de contorno. Deixa eu lavar aqui um pincelzinho e eu vou mostrar pra vocês. Enquanto ela vai lavando, eu quero aproveitar nossa audiência e falar pra vocês da... Os produtos da Westpress. Agradecer mais uma vez a Westpress. Quero mostrar esse steamer portátil. Foi um sucesso. Levei ele no cruzeiro. A mulherada queria invadir minha cabine. E além do steamer, eu queria falar dessa prensa da Westpress, que é ideal para você passar e realizar aplicação de entretela. Ele possui um jato de vapor contínuo, alertas sonoras, luminosos, seletor de tecidos e acompanha essa almofada pra você passar até camisa polo, spray pra modificar o tecido. É uma prensa muito legal da Westpress. Produto exclusivo. Quer encontrar essa prensa? E também o steamer, entre outros produtos, acessa o site da Cleanstar, que é o site parceiro. Lá você vai encontrar base de corte, régua, cortadores e muitos produtos com preços especiais. É claro que tanto o steamer, assim como essa prensa, vocês encontram em diversas lojas aí em todo o Brasil. Mas eu sempre indico o site da Cleanstar. Pela comodidade, principalmente você que acompanha o nosso programa, em diversas cidades do nosso Brasil, assim como também você receberá com toda a segurança, hein? Canstar.com.br. Lá tem o cupom Ateliê na TV pra você ter um desconto extra. Canstar.com.br. Coloca lá o cupom Ateliê na TV. Vou dar um beijo pra turma da Westpress também, sempre acompanhando o nosso programa. Vamos continuar? Vamos, vamos lá. Ó, Doutor, eu vou mostrar pra você hoje como a gente faz o contorno com a maquiagem. Ótimo. Isso é bom pra iniciante mesmo. Legal. Tá? Porque às vezes a gente vai fazer com a tinta e acaba estragando esse sombreado. Então, você pode treinar bastante o sombreado antes de vir pro roxinho. E com a maquiagem não tem erro. Então, ó, ó, pra você ver a diferença aqui, ó. Eu já fiz um aqui enquanto eu estava no comercial e, ó, ó como que fica aqui a diferença. Então, eu pego aqui um pouquinho. E eu tiro o excesso igual com a tinta, ó. Igual a tinta. Então, eu vou tirando o excesso e eu vou, ó. Ó lá, Doutor, ó que fácil. Bem em cima do nariz, ó. Sempre pro lado de fora, tá? Do nariz. Perfeito. Ó. E sempre pouco, né? Melhor ir mais vezes. Sim, mais vezes. Com menos quantidade do que correr o risco, né, Margarida? Pra boquinha, ó, eu posso vir também com a maquiagem. Ó. É que a gente não tem um cor de rosinha, né? Mas dá pra ver, né, Doutor? Ó lá. Já dá pra fazer até a boca com a maquiagem. E blush. Eu pego aqui uma trouxinha artesanal. De feltro ou de tecido? De feltro. Coloco plumante, amarro e faço uma trouxinha. Tiro o excesso sempre. Às vezes eu fico com a mão assim. As pessoas perguntam, ó, se você machucou? Eu falo, não, é maquiagem de boneca mesmo. É pra tomar cuidado, pra não borrar, né? É. É, pra não, pro excesso não ir diretamente pro tecido. Então a gente vai fazendo a maquiagem. Eu gosto de fazer essa maquiagem quando já tá aqui. É, já tá cheia. Já tá cheia. É só pra, pra o pessoal de casa ter uma ideia. Aproveitar que você tá falando de cheia, né? Isso. A Magali tem dicas muito importantes pra quem tá chegando agora. Você gosta de encher quanto, Magali? Deixa bem cheio, deixa um pouco menos. Como é que é? Muito cheio. Bem cheio mesmo. Ó, essa aqui tá tão cheia que tá, ó, saindo o plumante. Porque a gente não pode deixar ruga na boneca. Então, o principal de uma boneca tem que tá com gosto... Bem cheio. Bem cheio, bem firme. Porque daí você vai costurar e acaba fazendo aquele monte de ruguinha e deixa aquela boneca... Então vai colocando, vai espalhando e põe mais. E assim, ó, eu seguro e eu vou sempre enchendo pra costura primeiro. Eu empurro pra costura, pra todos os cantinhos. Depois eu venho enchendo o meio, tá bom? E a fibra é siliconada mesmo. É a fibra é siliconada, tá? Tá, específica pra bonecas, né? Específica pra boneca. É legal falar isso porque muita gente ainda não sabe, né? Mas é o ideal pra você ter uma boneca de qualidade, que dure e tal. Sim, de qualidade, exatamente. Ah, e outra dica, Doutor. Depois que eu terminei de encher, eu venho com o ferro de passar e eu passo aqui na costura. Pra dar uma sentada? Isso, aí ele dá uma sentada e aí some todas as rugas, todas. Venho com o ferro de passar roupa, passo aqui na costura. Some as rugas só das bonecas, pelo amor de Deus, hein, né, Magali? Pessoa de casa, o ferro não faz milagre no nosso dia a dia, hein? É só das bonecas. Só das bonecas. E vai ficar perfeito. E pode passar na perninha, no bracinho, sempre na costura. Ótimo. Ó, vou deixar agora essa boneca aqui com carinha de feliz. Vamos... Enquanto a Magali vai pintando, eu já quero aproveitar e colocar o The Instagram e o site da Magali Jeremias e mostrar pra vocês que a Magali lançou em primeira mão inúmeros modelos de stencils, né? Que vão facilitar demais aqui pra você que tá chegando agora no mundo das bonecas. E cada um, né, Magali, com um estilo diferente de rostinho. Então tem aqui o de coração que eu tô vendo, tem aqui a boquinha, tem vários modelos. São quantos no total, Magali? Eu já tô no número 51. Olha, que legal, hein? Então são vários modelos e o pessoal vai encontrar tudo no site da Magali. Como é que tá o livro novo? Conta pra gente, Magali, pra quem ainda não conhece. Tá tudo no site. Tá tudo, o livro tá no site e esse, o meu livro, ele é um livro colecionável, né? Então ele é, esse é o primeiro volume e o segundo volume na Mega Artesanal. Sempre, né? Sempre. Ele vem com uma capinha, ele tá aqui atrás, depois eu vou mostrar pra você. E é um livro encantador. A gente fala sobre a história da moda. Ó, olha que lindo. Essa é a capa, né? Vem com uma capa aqui, tá com um nozinho que não tava previsto, né, Doutor? Ó. E aqui vem um livro, ele vem solto e vem todos os moldes, tá? Então conforme vai saindo os exemplares, a queridona pode encaixar aqui. Eu tô falando queridona porque as minhas seguidoras são as queridonas. E ó, tá tudo no site, tá? Magalijeremias.com.br E tem também o The Instagram da Magali, que eu sempre falo, porque ela tá sempre com lives, sempre trazendo pra vocês muito aprendizado, divertindo vocês, porque a Magali também acaba divertindo, contando um pouco do roteiro do dia a dia, do nosso dia a dia. Sim, a alegria é importante, né? É muito bom. É muito importante. E é isso, agradecer demais aqui a Magali, né? Mas eu quero lembrar pra vocês da nossa caravana pra Curitiba. Já imaginou ir pra Curitiba junto com a família Terinha TV? Vem aí a nossa tão esperada segunda caravana pra Curitiba. E o bacana desta caravana é que nós visitaremos uma feira aí, que é a Cutie Craft de Curitiba. Além de visitarmos essa feira em Curitiba, nós também iremos fazer o passeio do Trem Morretes. Que passeio interessante, único junto à cidade de Curitiba. Sem falar que vamos no Jardim Botânico, entre outros passeios. Então, você que não conhece Curitiba, ou até mesmo conhece Curitiba, mas quer passear junto com a família Terinha TV e fazer esse passeio único, já estão confirmadas as datas. E você, sim, poderá ir conosco conhecer a linda cidade de Curitiba e visitar a feira Cutie Craft Show. E agora fique com imagens dos nossos festivais e depoimento das nossas clientes, contando um pouquinho dessa experiência. Eu sou Marta Sampaio Velosa, vim de Araraquara, interior do estado de São Paulo. O ônibus é excelente, o horário foi ótimo também, não houve atraso. Os guias que me acompanharam explicaram tudo direitinho, bem alegres, bem interessantes. Porque eu acho que esse ambiente também é bem propício para a gente aliviar um pouco e se divertir. Eu gostei muito. Bem, pessoal, venham porque vocês vão gostar. Eu pretendo fazer novas excursões com o ateliê, que eu estou bem contente. Venham, venham, venham. Meu nome é Raimunda Pereira dos Santos, vim de São Luís do Maranhão. A pessoa deve vir, porque isso aqui é uma maravilha. Para mim, é um segundo paraíso. Cada dia, cada festival tem uma novidade diferente e um aprendizado maior. E a gente se comunica mais, as pessoas ficam mais amigas. Enfim, é uma maravilha. Minhas queridas artesãs, mesmo que não morem em São Paulo, morem distante, nem eu, no Maranhão, ou em qualquer outra parte do Brasil, se vocês tiverem a oportunidade, façam parte desse projeto do Ateliê da TV, que eles fazem esses cursos que nos ensinam muito e nos proporcionam grandes conhecimentos e muita alegria e muito amor. Venham e serão beneficiadas e receberão também muito amor. E a outra boa notícia é que nós teremos a 19ª edição do Festival de Bonecas no mês de setembro em Campos do Jordão. Estamos voltando para Campos do Jordão do dia 24 a 27 de setembro. Então, se você, por um acaso, não quer participar do Bonecando, mas quer ir para Campos do Jordão, quer fazer bonecas lindas e participar dos nossos festivais, é só entrar em contato através desse número do WhatsApp. Eu vou até terminar o nosso programa colocando imagens desse festival, daqui a 18ª edição, das aulas da Magali, dos diversos professores, porque a gente se divertiu bastante. Como é bom poder estar aqui com os nossos professores, se divertindo, recebendo vocês com muito carinho. Obrigado, viu, Magali? Eu que agradeço, doutor, sempre, sempre mesmo. Está aí, é super, Magali. Obrigado pelo carinho e pelo enorme ediência. Você já sabe, o dia só começa depois do Ateliê. Beijos e um ótimo dia para vocês. Tchau, pessoal! Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato.